Sabe quando você está assistindo aquela partida e fala assim Esse tiro até eu acertaria Bom, agora é possível ver se você realmente acertaria esse tiro Inclusive vamos ver se eu acertaria Com a nova plataforma que eu vou apresentar hoje Como você jogar contra os proplayers Como assim, Felipeira? Você basicamente vira um jogador de uma partida que aconteceu em algum campeonato Qualquer partida Só você baixar a demo, por exemplo aqui Vamos procurar Major 2021 Vamos a resultados Partida da final e vamos baixar a demo Só clicar aqui na demo e vai baixar pra gente Você consegue encarnar o jogador que estava jogando essa partida A utilidade disso é muito grande Tem como você simular aí partidas Como você jogaria contra um rush da nave, por exemplo Deve ser muito difícil de segurar Tem como você fazer isso com seus amigos pra treinar o seu time Tem como você simular jogando contra suas próprias jogadas também Enfim, vem comigo que hoje eu vou explicar tudo sobre essa nova ferramenta Agora o cupom Felipeira não existe mais Agora o novo cupom é FE1 No CSGO.net pra você ganhar 40% bônus E participar dos sorteios aqui do canal E o sorteio da vez é essa M9 Doppler De mais de 3.500 reais Então não perde tempo Cupom FE1 O formulário tá aí na descrição E o link do site também Então acessa aí e não perde tempo Dashskins.com.br O melhor marketplace de skins nacional Pra quem não curte abrir caixa Eu apresento insane.gg É um site de crash Onde você consegue multiplicar a sua skin em instantes Basta ter calma Lembre-se de utilizar o cupom Felipeira No seu primeiro depósito Pra ganhar 100% bônus Ou Felipeira30 nos demais depósitos Ganhando 30% bônus E além disso participar do sorteio Que é dessa Talon Slaughter Factor New Que o formulário já tá aí na descrição Vamos lá rapaziada O que eu vou apresentar pra vocês É o ESEA Refrag Pra quem não tá ligado O ESEA é uma plataforma aí Tipo como se fosse uma Gamers Club Só que é mais forte na Europa E eles lançaram essa ferramenta Que chama Refrag Não é uma parada muito nova Se eu não me engano Foi anunciada há quase um ano Mas eu não conhecia galera E acho que muitos de vocês também não Por isso que eu decidi fazer esse vídeo Porque é um bagulho muito zika Tá ligado? O bagulho é bem tecnológico Vou mostrar aqui pra vocês Bom, já baixei aqui a demo Que nem eu mostrei no começo E vamos dar um play aqui na partida Vamos dar um play na NUC Vai abrir o cliente do ESEA E depois o jogo Pronto Estamos na final do Major Dentro do servidor Aqui mais de ter meu bugado Porque eu tô dentro do Do meu parceiro Só que se a gente for de espectador Pronto Perfeito Tá ligado? Vou explicar pra vocês como funciona Aqui tá todos os players Hunter Amaneque Nico Contra O time da nave Aqui todo mundo na base E vamos lá Vou explicar pra vocês as opções Aqui nesse modo Tem como a gente assistir A demo Como se fosse No CS mesmo Vou pegar e assistir a demo Só que a vantagem é que Não trava Que nem a demo do CS Normal Então por exemplo Tamo no pistol Vou dar um play Beleza? Esses quadrados São os possíveis respawns Tá ligado? Beleza? Os caras tão aqui saindo Se eu quiser ó Posso pausar Não trava Continuar Posso ir pro próximo round Ó no meu instante Próximo round Pronto Já vai na hora Tá ligado? Quero botar o round Volta instantaneamente no pistol Tá ligado? Muito perfeito E vamos lá O que eu acho mais da hora É o seguinte No round 6x4 O time da G2 não aguenta O rush da nave Tá ligado? Eles fizeram uma execução bem forte Ó o Bumbla Maruto aqui Pá Muita granada Pra cima do time da G2 Matar um Mas morre rápido O Hunter morreu na smoke Então foi um round muito rápido Já plantaram E o time da G2 já foi guardar O que será que poderia ter sido feito De melhor nesse round? Vamos então avançar até esse round Ó 2x2 3x2 3x3 4x3 5x3 6x4 Acho que é esse né? Ó o Isaac lá do time Da navi de TR Molotope Granada pra tudo quanto é lado Tá ligado? Que nem a gente acabou de ver na transmissão E aí o Hunter acho que vai morrer na smoke Sei lá Ó o Jax matar um e morre Hum O Hunter morreu de lado Ali pro Eletronic Foi timing também Mas sei lá O time da G2 não jogou tão bem não Eles plantam e os caras já vão guardar já Tá ligado? Acho que essa posição aqui Não foi das melhores Que se mantava Então vamos ver se o Felipe Jogaria melhor aqui esse round Véi Vamos virar o Jax rapaziada Pronto Viramos o Jax E vamos jogar agora Contra o time do Simple aqui Vamos ver se a gente aguenta Véi Play, bora Vamos ver os caras saiberem aqui Acho que ele deve fazer uma molotovzinha aqui Ó Gosto de fazer essa Major Tem problema não Joguei uma HE E eu ficaria aqui de baixo Não ia ficar ali igual ele tava não Meu Deus Tomei molotov E flash Da nave Eu morri quase só pra granada Tá ligado? Então Aqui já explica um pouco Por que o cara tava ali Galera Vocês podem perceber Que até buga um pouco Alguns jogadores estão parados Por quê? Porque esse jogador aqui Era pra ele ter morrido O Jax matou ele Mas como ele não morreu Ele fica bugado Aí meio que flutuando E o round não desencadeia Da forma que deveria Porque o Jax era pra matar um e morrer Mas aí eu percebi que a posição que eu tava É bem pior Da que o Jax escolheu Mano A execução da nave foi muito forte Molotov e o caramba Sei lá que esse bagulho é Simula realmente o bagulho louco O que que eu tô falando? Sei lá Round 15 a 12 galera Foi aquele round da Jiggle do Nico Vamos ver como ele jogou aqui Ó o time dele já conseguiu executar lá no Bomb E ele começa a dar a volta aqui Eu lembro disso ó Ele dá a volta Sobe no céu E que ele erra Esse tiro Tá ligado? Complicado Poderia mudar o round Mas sei lá Se fosse o Felipeira papai Vamos ver Vamos ver Beleza galera Já vou substituir aqui o Nico Bora Ó galera Já pegamos o Nico aqui ó 2x2 Tem que ir no Chil O cara caiu bem agora Vamos tentar pegar o Simple de costa Matei Agora fica x1 É rapaziada Passinho assim mano Daria pra ganhar o Major papai Mano Ó É isso pai Aí rapaziada Viram? Consegui acertar A bala não era tão fácil Muito timing ali O Simple virou bem na hora também Confesso que deu um pouquinho de medo Vocês viram que quando eu matei o Simple O outro bot que tava vivo Que era o Beat Não soube reagir muito bem Tá ligado? Ficou meio andando de lado pro outro Porque na teoria Era pra eu já tá morto Então tem um pouco dessa falha aí Mas mano É um bagulho que simula muito bem E jogar no time do Fallen Quem nunca quis Mas nesse round aqui ó Estewee Acabou sendo marotado pelo Simple Que custou o round E depois o mapa Tá ligado? Estewee não imaginou Que o cara ia ter essa coragem maluca aí ó Matou ele na B Depois que ele morreu O time da Liquid do Fallen Já foi guardar já ó Vamos lá rapaziada Tô no lugar de Estewee aqui já no round ó Não lembro o que ele faz com sua molotov aqui Se ele guarda Sei lá Se ele joga aqui Não sei Vou jogar uma galha aqui Sei lá E aí Estewee tava aqui no caixão Com o Me Smoke E ele ficou moscando muito Vem Vamos ver se ele ficasse de mira aqui E ia ser melhor Beleza Mateu o Simple papai A gente joga é muito É complicado rapaziada Porque tipo assim ó Na teoria o Estewee Ai caramba Nossa senhora Fui falar Tô meio do bumbla papai Vamos pegar o Naf aqui Vamos lá Falem retake pai Os caras roxam aqui Qual vai ser? Beleza boa Galera tipo assim Na teoria O Estewee era pra estar de costas ali nesse round Tá ligado? E aí ele não ia esperar O Simple ali no time Entendeu? Então talvez uma outra posição seria melhor Pra ele não ser marotado Se ele ficasse aqui assim ó Às vezes era melhor Porque ele não ia ser marotado pelo Simple Vamos ver O Naf sai fora Aqui é até uma boa galera Porque eu tenho uma Smoke pra me apagar E a gente não consegue dar retake se pá né Foda que eu tô sozinho Acho que sem poder nem vai dar a cara Não vai o caramba Que isso mano Chantar speak papai Se eu fico lá esperando Acho que era melhor Virei o Fallen Virei o Fallen Então é isso aí rapaziada O nome da ferramenta Que nem eu falei pra vocês É da ESEA Lembrando ESEA Refrag Esse vídeo não é uma parceria com a ESEA Não é um vídeo patrocinado Tá ligado? Muito pelo contrário Eu tive que pagar Pra ter acesso A essas opções Rapaziada Custou 10 dólares a inscrição De um mês Pra ter essa ferramenta E outras galera Eu fiz isso Pra quê? Justamente pra gerar esse conteúdo pra vocês Tá ligado? Mais pra fazer um vídeo em cima Porque eu achei uma ferramenta muito nova Eu nunca tinha visto Mas assim Eu recomendo que você compre isso aqui Mano mais ou menos Deu muito trabalho Pra eu conseguir dar certo Essas plays aí que vocês viram A demo tem alguns bugs Por exemplo Se eu mato um cara Que era pra ele estar vivo O round buga totalmente Porque os bots Estão programados pra fazer Aquilo que eles fizeram no round Tá ligado? Então se eu não matar um Os outros não sabem como agir Então é meio bugado Vamos ver aqui 11x13 Vamos dar agressivada Morri aqui Tá? Tipo assim Os outros não sabem muito bem Como se comportar Porque é uma coisa que não deveria ter acontecido Além dessa função Rapaziada Tem todas essas outras aqui Restretch Que é esse aqui de estratégia Simula algum jogo Pode ser um jogo seu Pode ser de campeonato Que nem a gente fez E esses outros O que eu achei da hora também É esse Nade R Então vou colocar aqui Inferno mesmo Que a gente já tá Olha que da hora que é Você vai entrar Tem uns bots Tem como você treinar aqui com os bots Mano tem muita opção Vou mostrar aqui pra vocês Tá vendo que tem umas granadas Flutuando Ele mostra o pixel Pra jogar essas granadas Zica né Aí eu aperto o E Depois ali ó Mostra onde que dá pra jogar A origem dela A banana E aí vamos ver Show replay Mostra um bot jogando Bem fácil E ela cai perfeito Vamos dar um pra teleporte Ele cai aqui certinho já E é só jogar O bagulho cai ali Dá pra ruxar aqui Enfim Muita opção O bagulho que eu achei legal Pra treinar com o bot Por exemplo Bot menu Control bot Mirando bot Opção de run boost Rapaziada Só apertar aqui run boost O bot teleporta Embaixo de mim A gente pula Ele sai correndo junto Tá ligado? Aqui não foi o melhor lugar? Vamos pôr aqui Sei lá Viu? Dá pra treinar os run boost Com o bot Grenade Finder menu Se a gente quiser inventar uma smoke Rapaziada Esse bagulho vai calcular pra gente Como? Vamos colocar aqui ó De onde eu quero jogar minha smoke Então a gente mira onde a gente quer Tá ligado? Start position Vamos supor que Vamos ver uma daqui mesmo Aí rapaziada Encontrou um resultado A linhada não é muito difícil Já vem pra mim Tem que jogar com o drop throw? Acho que sim Drop throw Mirou aqui Se eu apertar E mostra a trajetória Com F mostra a trajetória com o drop throw Vamos jogar aqui com o drop throw Vamos ver onde ela cai Tá Tá Beleza hein Beleza hein Acho que foi certo tio Olha lá Inventou uma smoke Boa hein E fácil Vamos ver se eu montou aqui Que eu nunca sei Mirou aqui Acostou na parede Segundo guino aqui Um pouquinho pra frente Correu e jump throw God Então é isso aí rapaziada Como se fosse um servidor Pra você treinar Outro bagulhozica é Que tem como você gravar uma play Por exemplo Vamos supor que o som TR Faça a seguinte jogada rapaziada Vem aqui por trás ó E joguei uma pang aqui ó Tabelado ó Vai na cara do alp aqui É meio chatinha tá ligado E depois dei a cara Pronto Salvei a gravação Agora vamos reproduzir isso aqui ó Vai entrar um bot Que vai fazer a mesma jogada ó Que eu acabei de fazer Vai vir aqui Jogar uma flash E depois vai dar a cara Igual louco Igualzinho eu fiz Tá ligado Sabendo disso Vou entrar de CT Pra tentar jogar contra Essa jogada de alp Tá ligado Que os caras sempre fazem Então vamos supor que a gente Tá gravado aqui ó Veio a flash Desviei E matei ele Entendeu Aí ele vem de novo A flashou Não consegui desviar ó Eu ia morrer Tá ligado E é isso daí Comenta o que vocês acharam E mais uma vez rapaziada É Encontrei bastante bug Deu um trabalho gravar isso aqui É Nem sempre funcionava O menu é um pouco confuso Olha o tanto de opção que tem aqui ó Então até você entender É meio complicado Tá ligado Tive que procurar uns tutoriais Mas é isso Tamo junto É nóis Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri